A Soiaba conseguiu mais uma vitória épica na LNF contra o Praia Clube fora de casa por 5x4 e dessa vez o goleiro PH não ajudou só com as defesas. O PH foi ligeiro, pegou a bola rápido e fez um lançamento espetacular. A bola atravessou toda a quadra e caiu na cabeça do Guilherme. Com o espaço ele só teve o trabalho de desviar do goleiro e abrir o placar em Uberlândia. E essa assistência linda com as mãos dá ao PH a conexão crona da 12ª rodada da LNF.